Tava chovendo na estrada Ela andava sem guarda-chuva Eu tinha um e ela buscava Um lugar pra se abrigar Ma main n'e pas quitté Même un instant Le clavecin Je me fusse permis Un madrigal pas davantage Se peut-il qu'on soit si méchante Avec de jolis seins Les gens qui voient de travers Pensent que les bancs verts Qu'on voit sur les trottoirs Sont faits pour les impotents Ou les ventripotents Mais c'est une absurdité Billy, escarbon-maçon Le temps tue le temps Comme le temps Vou voltar Sei que ainda Vou voltar Não vai ser em vão É uma cobra É um pau É João É José Um espinha na mão E um corte no pé São as águas de março Fechando o verão E a promessa de vida No teu coração São as águas de março Fechando o verão E promessa de vida Que-o-ve-en-voo 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 Reia inteira na São Tupi Preparando para ferir Na maior inocência